O segundo andar do prédio onde fica a Coordenadoria de Trânsito de Itajaí e a Secretaria de Segurança vai precisar de reformas. No local será instalada a sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Ficava aqui as margens da Contorno Sul em Itajaí, o posto de informações turísticas da cidade. Hoje o local está assim, completamente abandonado. Ele é utilizado até mesmo para o tráfico de drogas. Mas a partir da assinatura do convênio entre o governo municipal e federal, ele será um posto da Polícia Rodoviária Federal na cidade. A licitação para a contratação da empresa que vai realizar as obras de reforma do posto e da Superintendência da Polícia já foi aberta. Estamos agora nas tratativas burocráticas, ou seja, fazendo as licitações para a reforma, com o desenho conforme a Polícia Rodoviária Federal trouxe. Ontem o engenheiro também acompanhava essa reunião, para nós então realmente afirmarmos e o senhor prefeito de Anibelina assinar todo o convênio com as duas instituições. A Secretaria Municipal de Segurança e a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal teve sede em Itajaí há 12 anos. Esses policiais vão desde Balneário Camboriú até Navegantes, na Ponto Navegantes, e depois da 470 até, ou seja, da 470 de Ilhotas a Navegantes também. Eles vão supervisionar essa área. Nós vamos ter aproximadamente, entre a Superintendência e lá no Ponto de Apoio da Polícia Rodoviária Federal, 10 policiais trabalhando. A Secretaria Municipal de Segurança e a Polícia Rodoviária Federal.